Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Diário da Dieta. E se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, eu já reforço que aqui no Diário da Dieta compartilho e mostro para vocês como eu estou me alimentando de forma simples, acessível e sem nenhum tipo de restrição. Se você quer acompanhar um estilo flexível, é só você se inscrever aqui no canal. Antes de ir para o vídeo, não esquece também de deixar o seu like, de me seguir lá no Instagram para a gente crescer por lá também. Me mandem mensagem, que eu sempre estou respondendo vocês. E no final do vídeo, como de costume, eu mostro a pesagem, quanto que eu consegui perder durante uma semana. A alimentação praticamente é a mesma coisa, às vezes bate até um medinho assim de vocês enjoarem, sabe, de ver. Porque geralmente eu como aquelas mesmas coisas de sempre, que eu já mostrei aqui para vocês diversas vezes. Cada vídeo, às vezes, muda uma coisinha ou outra, às vezes eu testo uma receita nova e compartilho também com vocês. Mas a alimentação em si não tem tanto segredo. E bora lá para o vlog dessa semana. Bom dia, pessoal. Hoje é quarta-feira, começando mais uma semana aqui do Diário da Dieta. E hoje eu vou comer pão integral com queijo e peito de peru. Vou também comer essa banana com canela. E vou tomar essa Sprite aqui, zero calorias e zero adição de açúcar. E é maravilhosa, gente. Muito docinha, se vocês ainda não experimentaram, recomendo demais. É muito bom. E eu estou até pensando em trocar água com gás por essa daqui. Porque eu acho mais docinha do que espremer o limão direto na água com gás. É tipo um H2O, só que bem mais gostoso. Meu almoço de hoje vai ter um omelete com dois ovos, tomate, coentro, cheiro verde. E também vou comer alguns pedacinhos de mandioca que eu fiz na air fryer. Coloquei um pouquinho de azeite e sal. Hoje meu lanche da tarde vai ser bem básico. Vou comer essa barrinha de cereal, dessa marca Trio, de morango com chocolate. E vou tomar esse iogurte aqui, esse da Noni, que tem 4,4 gramas de proteína. E o sabor dele é de goiaba, é maravilhoso. Agora pra jantar eu vou comer essa tapioca de cuscuz, que eu já ensinei aqui em um dos vídeos. Vou deixar o card passando aqui. E quem ainda não viu, quando terminar esse vídeo aqui, corre lá pra assistir. É muito gostosinha e bem fácil de fazer também. E coloquei recheio de queijo prato com peito de peru. E vou tomar um pouquinho de leite fermentado. Bom dia, minha gente. Hoje é quinta-feira. E de café da manhã hoje eu vou tomar vitamina de banana com um pouco de farinha láctea. Bati tudo no liquidificador. E como vocês sabem, vitamina de banana eu não adoço. E também vou comer essas bolachinhas da Balduco. Agora pro almoço eu vou comer a carne suína com arroz integral e beterraba cozida. E depois eu vou comer esse chocolatinho aqui da Hershey's 40%. Como eu comi de tarde o pão e também um iogurte, agora à noite eu só vou comer mesmo essa barrinha de cereal, de chocolate. E vou tomar chá de erva doce adoçado com açúcar de emerara. Bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira. Meu café da manhã de hoje vai ser esse waffle com geleia de amória. E vou tomar chá mate. Tcharam! Hoje pro almoço eu acho que vou fazer macarrão integral. Me deu vontade. Só que eu estava querendo fazer uma saladona de macarrão, sabe? Tem um Instagram que, meu Deus do céu. Gente do céu, eu tô muito feia. Meu pai. Então, tem uma loja que vende saladas aqui em São Paulo muito bonitas. Eu fico passando vontade. Toda vez que eu vejo as blogueiras divulgando lá, né? No Instagram. Só que não entrega aqui na região. Eu queria muito fazer uma salada parecida. Vou ver se eu acho a foto e postar aqui pra vocês. Mas eu acho que eu não tenho os ingredientes suficientes pra fazer. Fiz aqui a versão mais pobre da salada que eu falei pra vocês que eu tava com vontade de comer. Cozinhei o macarrão. Coloquei atum. Não dá pra ver, né? Porque é um macarrão integral. É quase da cor do atum. Aí depois misturei com alface, tomate. Um pouco de mussarela. Um pouquinho de azeitona. Coquei um pouquinho dessa cebola crispy aqui, que é uma delícia. Então, esse vai ser meu almoço. Depois eu tomo uma aguinha com gás. E vou contar pra vocês se ficou bom essa coisa aqui que eu inventei. Já tô destruindo aqui o prato. E ficou uma delícia, gente. Olha o queijo derretendo. Ai, meu Deus. Tô matando a vontade da salada. Eu imagino que ela tem um sabor muito melhor, né? Mas essa daqui também tá muito boa. Façam. Fica muito gostoso. No lance da tarde, hoje eu vou comer dois pedacinhos de bolo fit de chocolate que eu fiz. E eu já passei a receita aqui pra vocês. Eu vou deixar o card passando aí na tela. E também vou tomar cappuccino. Agora pra jantar, gente, eu vou comer tapiovo, que eu já mostrei também aqui pra vocês no canal. E eu vou deixar também o card pra vocês irem lá depois que assistirem esse vídeo. Bom dia, meus amores. Hoje é sábado. E como vocês sabem, todo sábado eu saio pra resolver alguma coisa. Então hoje não é diferente. Eu tô até aqui com a minha bolsinha e vou correr pra comer alguma coisa pra não sair com fome. Então o que eu vou comer hoje? Um pedacinho de bolo de chocolate fit que eu fiz ontem. E vou tomar também esse iogurte de mel da Batavo, que eu acho uma delícia. Eu esqueci de falar pra vocês, ontem eu fiz o bolo numa forma grande. Então deu pra ontem, pra hoje e talvez pra amanhã ainda. Eu só tripliquei a receita, né? Porque meu irmão tava aqui, aí eu fiz pra ele comer também. E ele adorou. Aí eu comi um pedaço, vou comer outro de manhã. E depois o Anderson também, meu esposo, vai comer. Porque, gente, fica uma delícia. Nem parece fit o bolo. Então façam em casa. A receitinha eu já passei no vídeo, que eu falei pra vocês que ia estar passando aí o card na tela. E aí, se vocês quiserem fazer na forma grande, é só vocês duplicarem ou triplicarem a receita. No meu caso, eu tripliquei a receita. Eu não fiz a caldinha de chocolate, porque eu joguei uns pedacinhos de chocolate amargo dentro da massa. Então, ele ficou bem macio e também tem alguns pedacinhos de chocolate derretido no meio. Eu deixei de molho o feijão fradinho, ó. Já troquei a água de novo. Assim que eu chegar em casa, já vou fazer, porque tô com vontade de comer feijão, né? Uma hora depois... E hoje lá no mercado, gente, eu fui comprar mistura, que eu tava precisando de carne vermelha, fígado. Então eu comprei essas daqui, da marca da Swift, que eu gosto muito. É bem prático também, você pega a porção que você quer e depois você pode guardar, porque é nesses saquinhos aqui, né? E o preço também é bom. Como aqui em casa sou eu que como carne vermelha, né? O Anderson, meu esposo, quase não come. Então, pra mim, compensa demais. Aí eu peguei aqui, ó, dois papatinhos de iscas de fígado. 500 gramas cada pacote. Aí tem patinho em tiras também, 500 gramas. Comprei também costela de dianteiro em cubos. Comprei a carne moída de paleta. E é bem soltinha, tá vendo? E pra matar a vontade, né, comprei dois pedacinhos de salmão individual com pele. Ó, vem assim o pedacinho, ó. Tava por R$9,95. Então só comprei dois mesmo, né? Um pra mim, um pro meu esposo. Depois a gente faz pra almoçar e matar um pouquinho da vontade. Aprendi a gostar de salmão e agora fico querendo comprar, né? Mas salmão é um negocinho caro. Gente, agora pro almoço de sábado eu vou comer arroz integral, feijão fradinho, beterraba e patinho... Não é patinho, não, pô. Não é um pato, não, cara. Não é pato, meu. Juro por Deus. E vou tomar um pouco de chope de vinho. Agora de lanche da tarde, gente, vou comer esses ovinhos aqui de amendoim. Eu vou colocar um pouquinho aqui dentro do potinho. Jantinha de hoje vai ser tapioca de cuscuz com peito de peru e mussarela. Bom dia, amores. Hoje é domingo. O café da mer de hoje vai ter um pedacinho do bolo fit de chocolate, banana com farinha láctea e mel. Tem uma banana só aplicada. E vou tomar iogurte de frutas vermelhas. Gente, meu almoço de hoje, de domingo, vai ser bem básico. Eu coloquei um pouquinho de arroz integral, feijão fradinho. E fiz aquela porção de salmão individual que eu comprei ontem e mostrei pra vocês. Eu fiz no air fryer, coloquei um pouco de azeite, sal, um pouquinho de limão e pimenta do reino. E vou tomar também água com gás e limão. Hoje, meu lanche da tarde, vai ser essas bolachinhas aqui de gergelim com requeijão. Um tabletinho de chocolate 40% e chá de erva doce. Pra jantar, eu vou comer o macarrão integral que eu fiz com o atum. Eu acho que foi antes de ontem e tava na geladeira, então eu vou comer o restinho. Bom dia, meu povo. Hoje é segunda-feira. Meu café da manhã de hoje vai ser super prático. Eu fiz aqui pão integral na chapa com peito de piru e mussarela. Vou comer ele aqui e tomar alguma água, porque eu tenho que correr pra resolver umas coisas lá. Bom, gente, cheguei em casa agora, que eu tinha saído pra resolver umas coisas de manhã. Lá no prédio da empresa, né? Eu tô trabalhando em casa, mas eu tive que ir até o prédio pra trocar o meu teclado, que parou de funcionar. Então, por isso que eu saí naquela correria, só comi aquele pão. E cheguei também super tarde. Na hora de almoçar, minha barriga tá, assim, já roncando de fome. Então, eu tô correndo aqui pra fazer um omelete. E esse vídeo aqui, vocês não estão vendo eu comendo muita fruta, porque eu tô sem fruta. Assim, eu tô com laranja e banana. Banana eu sempre tenho, né, gente? Então, mais tarde eu vou fazer alguma coisa com banana. E eu tenho que dar conta das bananas. Eu vou mostrar pra vocês a quantidade de banana que eu tenho aqui. Porque se eu não der conta, estraga. E aí, né, gente, as coisas não estão baratas pra ficar estragando, não. E essa semana eu encontrei uma feirinha que entrega em casa fruta, legumes. Então, eu vou fazer o pedido com eles amanhã, terça-feira, que eles atendem só a partir de terça. E aí, eu peço pra eles entregarem na quarta e mostro pra vocês no próximo Diário da Dieta, tá bom? Olha aqui pra vocês verem que eu tô falando a verdade. Olha a quantidade de banana. E a casca dela já está ficando escura. Então, eu tenho que fazer vitamina, vou tentar fazer um bolo de banana, cookie de banana. Eu vou fazer várias coisas de banana. É por isso que eu gosto de comprar banana verde pra deixar amadurecendo. Eu como muita banana aqui em casa. Meu marido come de vez em quando. Por isso que vocês veem bastante banana aqui no Diário da Dieta. A omelete ficou assim. Ficou meio quebradinha, mas o importante é o sabor, né? Coloquei dois ovos, um pouco de queijo e presunto também, pra dar um gostinho legal. E esse daqui vai ser meu almoço. Bem cara de segunda-feira, né? Agora eu vou tomar um suco de maracujá de caixinha, que eu comprei nas compras. E tô também assistindo o desenho do Chaves. Só assim pra matar a saudade, já que não passa. Ou seriado mesmo, né? E aí tô aproveitando aqui os minutinhos que faltam pra acabar o horário do almoço e voltar a trabalhar. No lanche da tarde eu vou tomar iogurte de mel com granola e banana. E olha a minha janta de hoje, gente. Que bonita. Fiz um Happy 10 com presunto, queijo. Coloquei um pouquinho de azeitona, molho de alho com tomate e orégano. Coloquei no air fryer por 5 minutos e ficou assim. Tá bem tostadinha. E vou também colocar um pouquinho de ketchup pra matar a vontade de pizza. Bom dia, gente. Terta-feira vamos subir na balança. Hoje é dia de pesagem. E saiba o que Deus quiser. Mais uma semana concluída com sucesso. Ou menos 400 gramas da balança. Semana passada tava pesando 88,50 gramas. E hoje, como vocês viram, eu cheguei a uns 87,650 gramas. E, gente, totalizei menos 17 quilos. Falta bem pouquinho pra atingir a segunda meta, que é menos 20 quilos. E cada dia a mais eu me aproximo da minha meta final, que é a de menos 30 quilos. Pra quem já perdeu 17, 13 quilos parece pouca coisa, né? Então eu tô muito feliz. Parece mentira às vezes, sabe? Às vezes eu não acredito que eu já perdi tudo isso. Porque eu não botava fé que eu conseguiria perder nem 5, quanto mais 17 quilos. Então pra mim o tempo pouco importa. O que importa é eu encarar isso com leveza. Entender que esse daqui vai ser meu novo estilo de vida. Porque só assim também eu vou conseguir manter o peso depois que eu atingir a meta, né? Pra não voltar a engordar tudo de novo. E eu espero também que vocês estejam perdendo peso com mais tranquilidade. Sem fazer loucura. Tô muito feliz. Aproveita então aí pra me contar nos comentários como que anda seu processo de emagrecimento. Se você tá perdendo peso. Conta aí que eu tô curiosa pra saber. Um beijo pra vocês, migas. Obrigada por toda a força também de sempre, tá bom? E não esqueça também de se inscrever, caso você seja novo por aqui. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.